Residência da família Nunca mais tenho visto esse mapa, vamo lá Ok Vou pegar aqui Qual será o killer? Porra É o espectro Foi atrás da mina lá Tá pra ali né Beleza, é o espectro Todo mundo em G menos a área croft Se agoniou aí Mas tranquilo, vamo que vamo Vazou? Acho que vazou hein Esse bicho tá na maldade, esse bicho tá na maldade Eita Ele deu cat no brother ali velho Rapaz mano, como que o cara caiu assim velho? O que aconteceu mano? Vou já tirar ela dali, peraí Vou tirar logo mano, que ele não tá aqui Pô O cara tá camperando mesmo velho, é sério isso? Ah mas tiraram lá né? Caralho velho Caralho velho O cara tá camperando na toro mano A gente volta pro gen aqui né Ele não respeitou a pallet né velho Vamos continuar aqui velho Na coragem, vamo lá Opa saiu mais um gen, vai sair o meu também hein Será que a gente termina? Porra Porra Ah ele tá ali Tá, vou terminar aqui Quase que eu não termino né Vacilei Mas deu certo Ele vai ir no basement? É o basement? É o basement aí Acho que é né Égua E aí vai carregar pra sempre é? Ah levou pra ali ó Mano o cara tá camperando é? O cara tá camperando velho Não Ah 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 Só vaza, só vaza O cara tá camperando, velho Que fela de uma égua Mano, eu acho que eu vou vazar lá Pro outro lado e fazer outro G, mano Não vou ficar dando sopa pra vazar pra esse bicho camper, não Curimi Lara Vamos Ih, será que ele viu? Não, ele tá em chase na Sable Beleza Vamos vazar Ó, tem um gen ali, né Onde, 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 onde O que é isso? O que é isso? O cara quer eu, velho O cara quer eu Eu vacilei aqui Bom, vamos lá A gente tem um cavalinho, né? Se a gente conseguir fazer valor Saiu um gem Beleza, já valeu a pena Abriu o portão Vamos que vamos Tá bom, meu primeiro gancho Top É só a galera se resetar E me salvar Eu tenho um DS Então tá de boa Ixi, caiu ali Vai vir a menina O cara tá esgugando E camperando Ha, 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 ha E aí O que é isso? Caralho, meu Deus! Ah, o DS não funciona com o portão energizado, eu sempre esqueço desse detalhe. Bom, já abrigo. Mano, só ficou eu aqui, e agora? Vamos lá. RPD, velho. Delegacia de Racon City aí. Me amarro nesse mapa. Vai ser muita enrolação, vamos procurar logo algum G, pra essas bandas aqui mesmo. Ih, rapaz, tá fechado aqui, ó. Eita. Acho que é a primeira vez que eu vejo esse gerador aqui, velho. Quase eu erro, hein, já ia fazer merda. Qual foi, doidão? O que é que a menina quer ali, velho? Chatona. Esse cara se comunicando pelo emote aí. O cara tá botando só armadilha, né? Ainda não deu as caras aí, a... Querida bruxa. Epo, que susto da bobônica, velho. O cara tá viajando aqui, velho. Bom, já saiu o primeiro G, hein? Ó, o cara... O brother tá em chase lá, ó. Pô, o cara tá trolando aqui, velho. O cara tá derrubando pal... Ah, não, mano. É... Cara... Porra, eu não entendo não, velho. O cara tá trolando aqui, velho. O cara tá derrubando palet à toa. Eita, lá vem ela. Olha a bruxa, cara. Tá, daqui eu tenho o quê? E o cara já gastou aquele palet ali, velho. Ih, foi pego. É bote? O cara quitou, velho. É muito ridículo, mano. Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Mano, o cara entrou na partida só pra zoar e quitou, velho. Lá vem o bote. Cadê a bruxa? Lá vem a bruxa. Bolada. Sai, sai. Termina, gente. Eita, ela deu o TP, foi? Eita, bichinha, velho. Caraca, é mó onda. Eu nunca tinha visto dando TP na minha frente, não. Ela desaparece do Nader. Vou fazer com o nosso amigão aqui, o... O G. Ih, rapaz. Caiu um. Tem outro no... No gancho. Eu acho que esse bote aí vai ter que esperar, hein. Porque eu acho que eu acabo aqui com... Com o parceiro esse gênio. Quase certeza. Pô, o cara quase não acaba de gritar, porra. Ela vai vir aqui, não vai? Ou ela vai camperar? Ah, eu acho que ela vai ficar porra mesmo. Porque ela imagina que alguém vai... Vai pro save, mas ninguém vai pro save. A gente vai rushar esse gênio. A gente termina e aí a gente vai pro save. Vamos lá, vamos lá. A gente vai pro save. A gente vai pro save. Tá susto da porra. Mas ela não deu TP aqui, não. Salvou aí. Bora, bot. Ajuda aqui. O que que tu quer, bot? Ajuda aqui, velho. Ajuda aqui, ajuda aqui. Eita, lá vem um satanás. Esse brother aí cai, né? Pô, não pegou, velho. Pô, não pegou, velho. E aí, porra. E porra! Caralho, eu tava exposto? Por que, mano? Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, agora só me deu uma mãozada. Caralho, viado. Eu caí com um hit, mano. Que porra foi essa? Alguma perca aí que eu não tô ligado. É, vamos lá. Hum, brother, vai cair. É, caiu. Pelo menos o bot vai vir me salvar aqui. Bot, gente fina. Vem logo, cara de... Pelo amor de Deus, meu irmão. Olha o bot agachado, vem, mano. Tô batendo nesse bot, bicho. É a ideia. Olha, olha, agachado aqui. Tira daqui logo, cabra. Isso de... Mano, eu apertei o DH. Vá tomar no cu, mano. Porra, velho. Não, não dá, não dá. É impossível. Mano, eu apertei... Quando ela levantou a mão, eu apertei o DH, velho. Ah, velho. Não, não. Eu desisto. Bot, o maior inimigo. É amigo ou inimigo? Pelo amor de Deus, velho. Essa partida foi pro caralho desde a hora que o cara quitou, mano. A partida tá arrabou. O cara quitou do nada, zoando aí. Já morreu dois, vai morrer três. Ah, vamos lá pra se matar aqui. Assim, o nosso brother lá, pega umas cotilhazinha. Pelo menos ele tenta ser feliz. É, vamos lá. Vamos aí pro corte seco. Beleza. Vamos, saloon. Mapinha maneiro. Ah, vou deixar ligado o bichete no saloon mesmo. Eita, usei o meu... Minha arrancada. O foda do saloon é que... Ah, vem lá, ó. Quem é que passou ali? É o Trapper? É o Myers? Ah, tá ele dando a volta ali. É, já achou a Claudete. Quem é esse vagabundo aí, velho? É o Klau? É o Klau, pô. É o Klau, Klau. Fala, vampirinho, beleza, mano? Ok. Ok. Tá ok, tá ok, tá ok. Cara, vou rushar aqui. Que o cara tá segurando legal o Chase ali, mano. Tá atirando pra nada o Klau, Klau. É, agora... Agora ela cai. É. Ela tomou... Ele é dele uma facada com vontade ali. Foi a facada do Odium. Saiu o primeiro gen e vai sair o segundo. Ele vai pra lá, né? Salva, salva ela aí. Salva ela aí. Ele não viu que eu fiquei, ó. Ô, Klau, Klau. Você é um palhaço sendo feito de palhaço, Klau, Klau. Beleza, ele tá tunelando ali a Feng. O asal dela, eu tô de boa. Mano, pera aí, deixa eu pular aqui rapidinho. Deixa eu fazer logo essa granadinha. Beleza, granada feita. Vamos lá. Caraca, ele tá tunelando mesmo a Feng, ó, véi. É isso aí, mano. Que porra do sol lindo, cara. Beleza. Segundo gancho ali da Feng, já bolado o Klau, Klau com ela. Bem, ela fez um t-bagzinho pra ele, quer ver? Quer apostar quantos? Ó, outra piscando uma terninha pro brother. É, vai sair mais um gen aqui. Ih, rapaz! Ele vai quitar? Por que que ele tá só encarando ali? Ih, rapaz, eu acho que ele tá bolado, velho, ó. Eu acho que ele tá bolado com a Armina aí, ó. Eita, porra, ele caiu ali. Esse bicho, ó. Ele vazou, ele vazou? Eu não tô entendendo esse Klau, Klau aí, não. Só que toda vez que eu falo isso, eu acabo me dando mal, né? Ele olhou pra mim, hein? Não, ele passou reto. Toda vez que eu falo, o que que esse bicho tá fazendo aí? Vai ver, a gente é amassado. Então, eu vou ficar quieto, não vou zicar, não. Pô, será que eu ceguei ele com aquela granada, velho? Eu gosto de acreditar que sim, né? Na minha cabeça, ele foi cegado. Beleza, a gente faz outra granadinha aqui. Ele achou a Claudete. Que anda de bobilhete. Ó, o brother tá fazendo gênia ali. O certo é que eu vou fazer com ele, né? Mas eu não vou fazer, não, porque eu sou desunido. Caiu ali a Klau, Klau. A Klau, Klau fugindo do Klau, Klau. A Klau, Dead, fugindo do Klau. Mano, tá a galera de lanterninha ali, mano. Eu tô fazendo gê muito lento, velho. Não anda não, pelo amor de Deus. E ele chutou ali, né? Beleza. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Ih, rapaz, eu ceguei mesmo. Não é que eu ceguei mesmo? Não é que eu ceguei, rapaz? Klau, Klau ficou cegueta. Vamos voltar aqui. Que a gente não respeita ele, né? Quem ele pensa que é. Voltou na fengue. O cara tá puto com essa fengue aí, velho. Não sei o que ela fez pra ele não, mas ele tá mordido. Vai vir ele de novo. Ele tá me vendo, né? Vai vir ele de novo. Ou ele tá atrás da fengue? Mano, acho que ele nem é... Acho que ele não tá atrás de mim, não, mano. É da fengue. Ó. Caiu. É, a fengue morreu. A fengue morreu. Sinto muito, fengue. Não tenho o que fazer. Na verdade, até tem, mas eu tô longe, né? Será que eu chego a tempo aí? Deixa eu fazer a granadinha. Vamos ver. Vamos ver se esse aqui vai ser o save... Missão impossível. Vamos lá. Vamos deixar 9-9 aqui nosso... Ele tá no odd ali com a mina ali, velho. Mano, eu joguei sem querer aqui, velho. Eu joguei a granada sem querer, velho. Eu fui usar o... Esqueci que ela tava equipada. Mano, lá vem um Klau-Klau bolado. Só isso que eu falo pra vocês, tá? Vaza. Vaza, 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 vaza. Vaza que eu tanco, vaza que eu tanco. Deixa comigo. Beleza. Eu tenho um DH, mano. Termina esse gen aí. Termina esse gen. Termina esse gen. Calma, 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 calma. Ó, eu saio, ó. Eu saio, ó. Eu saio, pô. Eu saio. Termina o gen. Tá tranquilo, pô. Ó, o Klau-Klau ficou... Klau-Klau-Klau ficou perdido, rapá. Cara, eu vou focar nesse gen aqui, longe, entendeu? De tudo, de todos. Cara, ele não conseguiu me enganchar, velho. É, a minha mina caiu ali. Isso não é muito bom não, velho. E o outro já tá em chase. O certo é essa mina ficar em chase pra longe. E aí eu vou ali resgatar. Eita, ela pegou o gen. Tá certo. Termina esse gen aí logo, minha filha. Que ele vai pro basement. Não, ele enganchou lá atrás. Mas ela termina, 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 termina. Boa ali. Ah, velho, ela não terminou, mano. 9-9, velho. Cara, eu não acredito, velho. Mano, eu vou ter que ir lá. Só que eu preciso entrar aqui nesse armário primeiro. Tá 9-9 aqui, né? Eu vou terminar esse gen aqui, velho. Vou terminar esse gen aqui. Eu achei que era um gen mais longe. Vou terminar, vou terminar esse gen. E eu vou pro save da outra. Mano, eu não chego a tempo. Chego? Eu não chego a tempo, velho. Ela vai morrer, velho. Ah, eu não chego a tempo, mano. Puta merda. Ninguém salvou a mina, velho. Puta merda, velho. E o outro tá em chase ali. Vai dar merda isso aqui. Vou terminar esse gen aqui, velho. E torcer pra ela ter a drena e segurar ele. Ela tem que segurar ele, velho. Ou é isso ou é nada. Ih, caiu, é. Não vai segurar porra nenhuma. Será que ele vai esgugar ele e vai vir aqui? Ah, ele tá vindo aqui. Ah, mas ele tá vindo muito aqui. Ah, vem ele. Ah, eu engatei. Ah, eu engatei. Ah, eu engatei. Fodeu. Ah, eu engatei. Ah, eu também ia queirinha demais, né? o cara pegou ar comigo velho não fiz nada para ele é muito lixo velho enfermaria conturbada vamos lá vamos lá é porra não tem um gen aqui velho é muita falta de sacanagem rapaz é tinha que ser eu primeiro a ser encontrado né eu vou só andar não vou gastar esse sprint agora não tem ninguém é a saiba tá fazendo um totem ali né tá purificando totem vou pegar aqui ó mano quem é esse killer velho será que é o maias mano tá tudo muito quieto mano tá tudo muito quieto morro tá muito calmo baiano tem parada errada aí meu irmão o morro tá calmo demais eita porra o coração tá batendo tem parada errada aqui meu irmão aparece satanás que porra é essa terror psicológico bicho ó a saiba levou uma lapada ali de quem de quem é um killer de m1 normal mano acho que é má e caiu ela caiu em a saiba caiu rápido velho tem alguma coisa errada aí velho tem alguma coisa algo de certo não está errado algo de errado tem que salvar tem que ir para o save alguém tá lá perto não liam será que ele vai vir aqui acho que eu vou gastar a mina hein beleza salvou foi bem um leão né a mano vou terminar esse gen aqui porque tem que sair um logo velho já teve o primeiro gancho ali beleza mano o cara tá tunelando a saiba velho isso aí isso não se faz não mano isso é muita falta de caráter pô cara doida é cara tunela pô no jogo todo mundo sabe segundo o manual do dbd não se pode tunelar pô e mandou no basement de novo que porra é essa velho beleza saiu outro gen pelo menos mano isso é isso é trapper com a buildzinha de de não de tu não com a buildzinha de de ficar enganchando o cara no 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 na cheque ah é o onde pô é o onde ali ó é o onde pô nunca enfrentei não esse capeta aí ó caralho parece que ele tá do meu lado pô que agonia caralho é esse velho ele fica rosnando o que não tá do meu lado pô e aí e aí ela tá em chase ali e aí e aí e aí e aí pegou nele essa granada Vaza Bill, vaza Bill Vou forçar esse giro aqui, velho Eu sou doido, bora É o Oni, né, velho Eu nem sei Ixi, caiu ali Não, mas por que no início ele demorou tanto pra aparecer, velho Vou forçar aqui Vamos que vamos É, agora ele tá esgulgando, é A cê tem que ser resetada, eu não faço a mínima ideia de onde ela tá, mano Mais um gancho e ela morre Beleza, nossa exaustão carregou Eu ia rilar ela, mas ela não quer, né Ela é a doidona? Não, por que nada Negócio de rilar, só quer ser rilado quem espera levar hit, pô Pô, esse bicho fica relinchando, né Vai sair esse giro, hein Vai sair esse giro, o Bill tá segurando ali o Oni Vamos Beleza, vai sair mesmo, ó Eu falei só de onda, mas saiu mesmo, ó Cadê tu, cadê tu, Seibo? Caralho, Seibo, inimiga da parceria Tá, o Leon tá em chase ali Aí ela tá fazendo o bagulhinho aqui de baixo Eu vou ajudar ela, velho Ah, travou meu jogo Ah, tá, achei que tinha travado meu jogo Eita Aquele lag gostoso Vou ajudar ela aqui, velho Vou ajudar ela aqui, velho Não sei porque ela tá fazendo isso Faltando um G, né, mas Sei lá, né Eu sou parceiro, mano Vamos ficar aqui com ela Isso daqui é aquilo que ajuda Eita, lá vem ele Eu acho que eu vou me arrepender de ter ajudado essa filha de uma Ego Ah, não Ele só passou por perto mesmo O Bora Bill tá borrado aí, né Caiu aonde? Nossa, eles estão aí Vamos deixar 9 e 9 ela Beleza Cadê? Onde é que ele tá sendo carregado, velho? Caralho, ele foi enganchado lá no Rei Leão Deixa eu subir aqui Ah, vem ele O cara tomou uma Granadada Na lata, rapá O Bora Bill tá lá do outro lado, velho O Bora Bill também tá de sacanagem, né Pera aí Vamos lá salvar ele, né, velho Fazer alguma coisa de útil pro time aqui Ih, já salvaram já Nem isso eu fiz Ó, o cara já tá relinchando aí de novo Eu vou rushar esse gen aqui de cima, mano Tô nem vendo Vamos Ai, puta Puta merda Eu cheguei só pra atrapalhar o Broder aqui Fica ali, desculpa, cara Ei, é o segundo gancho do Bill, é? Se for o último, fodeu Vamos lá Puta merda Tá de Aquela perk que explode o gen lá, pô É aquela mesmo Ele vai vir aqui, né Seco Ele vai vir seco aqui Ou não Eita A Saber vai morrer, velho Ela caiu como, mano Ah, ele tá A gente fez com o Leon, né Tá aqui embaixo ele Ei, mano, você ia arruinar, é? Puta merda Ali Pô, goquete, velho Cara, morreu dois do Neida, mano É sacanagem isso, né? Não, isso tá de brincadeira, velho Vai explodir, né? Beleza Só tá eu e ele, velho Fodeu Fodeu com força Eu vou arriscar, eu vou arriscar Olha que eu termino, hein Olha que eu termino, hein Terminei, porra Vamos Vaza, Leon Vaza com força Vaza, 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 vaza Ai, que violento O cara é violento, rapá Tem que abrir, tem que abrir esses portões aí, velho Ih, rapaz Eu tô soltando, eu tô soltando Sanguinho, sanguinho Cadê o portão, velho? Não tá aparecendo pra gente abrir Vê, o cara tá de hack aqui, rapaziada O cara bloqueou o portão, velho Que porra é essa? Mano, eu tô soltando sanguinho O cara vai me achar Não, não, sério mesmo Cadê o portão, pô? Caralho, olha o Leon aqui Vem cá, vem cá, vagabundo Deixa que eu te cu Deixa que eu te cu Caraca, o Leon tá aqui comigo, mano É, a gente morreu, Leon Lá vem ele Ele passou bolado pra ali Não é que é confiar demais Que ele não vai ouvir a gente, ó Vamos só ser resetado Se nós dois fugirmos Vai ser Vai ser épico, velho Ok A gente tá resetado Calma Calma, Leon Calma, Leon Calma Calma, Leon Eu quero saber Cadê Acho que tá ele Bolado ali, ó Camperando ali Caralho, ele não me viu Eu vou abrir esse portão Eu não quero nem saber Caralho, eu não acredito Vamos 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 Abre, porra Abre Abre, caralho O avião capeta Abre Vamos 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 Cadê o Leon? Não vai sair, não Cadê o Leon, velho Caralho, cadê esse vagabundo? Deixa eu ver aqui Assistir Mano, o que que tu tá fazendo aí, Leon? Só corre e vaza, mano Vaza Aê Uhul Ué, que a gente conseguiu Ó, pô Coitado do One Tristão Olha o Leon dando te bag A fuleiro Pra que isso? Pô, o cara só tá fazendo O trabalho dele Puta Vaza Olha o Leon, olha o Leon, velho Tô com exclusão, velho Tomou uma rapada GG Caralho, já deu certo Mano, ele passou reto ali Com o poder Não me viu, mano Pô, 26k, hein Fala dele Fala dele E aí